Vanderson vem, bate como efeito, chega na área de gira e cabeça, toca a música, é gol do Inter! Gol! Zulte! Vanderson cobra, e aí o mercado se abaixa, a bola veio no ponto! E guardou, colocou na casinha! É, foi andando na marra, na raça, usou a cabeça pra fazer a... É o Inter que tá bem demais, valeu Márcio, obrigado! E aqui Sabala, decidiu aparecer pra dar trabalho, pra aprontar, sobrou na área pra ele, chutou, é gol! Toca a música, é gol do Nacional! Gol! Gol! E agora, ele saiu do meio campo, tocando a bola, driblando, pintando, ganhando da zaga do Internacional, deu sorte, a bola bateu no Vitão, sobrou pra ele, que conferiu de pé direito, e colocou a criança pra dormir na rede do Inter! Olha aí, olha a chegada dele, pelo lado, Luca cruzando, toque a gol! De pena, toca a música do Inter! Ele é cria do Nacional e cravou, Luca, um nome que está iluminado, predestinal! Eu falo, a Libertadores é traiçoeira! Olha aí, Nogueira, no finalzinho do jogo, no chutão do Polenta pra dentro da área, Vitão não achou nada, Nogueira achou, e de cabeça colocou na casinha colorada!